Eu já sei o que vou fazer pra você confiar em mim Não vou mais magoar seu coração E não vou deixar você na sobridão Estou sem ninguém, eu sofri também Mas aprendi a lição No mundo não há, não vou encontrar Só você sabe me amar Eu não sei porquê fiz você sofrer Me arrepinto tanto, tanto Mas eu quero que você me deixe mais sofrer Vim a enxugar meu canto Eu não sei porquê fiz você sofrer Me arrepinto tanto, tanto Mas eu quero que você me deixe mais sofrer Venha enxugar meu canto Eu já sei o que vou fazer Pra você confiar em mim Não vou mais magoar seu coração E não vou deixar você na sobridão Estou sem ninguém, eu sofri também Mas aprendi a lição No mundo não há, não vou encontrar Só você sabe me amar Eu não sei porquê fiz você sofrer Me arrepinto tanto, tanto Mas eu quero que você não me deixe mais sofrer Venha enxugar meu canto Eu não sei porquê fiz você sofrer Me arrepinto tanto, tanto Mas eu quero que você me deixe mais sofrer Venha enxugar meu canto Eu não sei porquê fiz você sofrer Me arrepinto tanto, tanto Eu não sei porquê fiz você sofrer Me arrepinto tanto, tanto Mas eu quero que você não me deixe mais sofrer Venha enxugar meu canto Mas eu quero que você não me deixe mais sofrer Venha enxugar meu canto Nosso primeiro encontro foi tão lindo Aos poucos nasceu em mim um grande amor Você trazia no gostador da solidão As marcas do passado de outra paixão Encheu a minha vida de carinho Estou vivendo um momento lindo Seu nome está gravado no meu coração Eu nunca vou esquecer essa grande paixão Você entrou em minha vida Se envolvendo os meus carinhos Fez me sentir amada e ser sua menina Você é meu doce veneno É meu céu, é meu céu, é o meu mar É meu céu, é o meu mar Você é meu céu, é o meu mar É meu céu, é o meu mar Se envolvendo os meus carinhos Fez me sentir amada e ser sua menina Você é meu doce veneno É meu céu, é o meu mar Ah, como é gostoso te amar Banda, estrada do chão O caminho do forró O nosso primeiro encontro foi tão lindo Aos poucos nasceu em mim um grande amor Você trazia no rosto a dor da solidão As marcas do passado de outra paixão Deixou a minha vida de carinho Estou vivendo um momento lindo Seu nome está gravado no meu coração Eu nunca vou esquecer essa grande paixão Sento em minha vida Se envolvendo os meus carinhos Fez me sentir amada e ser sua menina Você é meu doce veneno É meu céu, é o meu mar Ah, como é gostoso te amar Você entrou em minha vida Se envolvendo os meus carinhos Fez me sentir amada e ser sua menina Você é meu doce veneno É meu céu, é o meu mar Ah, como é gostoso te amar Como é gostoso te beijar Como é gostoso te amar Como é gostoso te beijar Ah, como é gostoso te amar Sempre nos meus sonhos eu te vejo Me bate um desejo de um dia eu te encontrar Sonhar e amar é meu defeito Vou encontrar um jeito de tudo acabar Vou por aí, quem sabe em algum lugar A gente se encontre pra tudo começar Vou por aí, quem sabe em algum lugar A gente se encontre pra tudo começar Me sinto tão sozinho no mar de solidão Preciso de carinho, de amor e emoção Nos sonhos eu te vejo, só imaginação Aumenta meu desejo, demoro o coração Me dê uma luz, estrela me guiar Um arco-íris no céu, pra que eu possa te buscar Me dê uma luz, estrela me guiar Um arco-íris no céu, pra que eu possa te buscar Sucesso, estrada do sol Sempre nos meus sonhos eu te vejo Me bate um desejo de um dia eu te encontrar Sonhar e amar é meu defeito Vou encontrar um jeito de tudo acabar Vou por aí, quem sabe em algum lugar A gente se encontre pra tudo começar Vou por aí, quem sabe em algum lugar A gente se encontre pra tudo começar Me sinto tão sozinho no mar de solidão Preciso de carinho, de amor e emoção Nos sonhos eu te vejo, só imaginação Aumenta meu desejo, demoro o coração Me dê uma luz, estrela me guiar Um arco-íris no céu, pra que eu possa te buscar Me dê uma luz, estrela me guiar Um arco-íris no céu, pra que eu possa te buscar Me dê uma luz, estrela me guiar Um arco-íris no céu, pra que eu possa te buscar Me dê uma luz, estrela me guiar Essa menina tem um sei o que? E me faz trember, me chaga de paixão O seu olhar tem uma magia doce O que será que trouxe ela pra minha mão? Esse desejo é quem me domina Ela me fascina, me deixa doidão Pago caro pelo que eu preciso Nem que eu perca meu juízo Vou lhe dar meu coração Pago caro pelo que eu preciso Nem que eu perca meu juízo Vou lhe dar meu coração Ela me deixa louco Quando veste aquele vestido Bota seus cabelos pra o lado Você tá provocando perigo Desse jeito eu não resisto Mas a coração pra aguentar Acende meu fogo com um beijo A cama me mata de amar Essa menina tem um sei o que? E me faz trember, me chaga de paixão O seu olhar tem uma magia doce O que será que trouxe ela pra minha mão? Esse desejo é quem me domina Ela me fascina, me deixa doidão Pago caro pelo que eu preciso Nem que eu perca meu juízo Vou lhe dar meu coração Pago caro pelo que eu preciso Nem que eu perca meu juízo Vou lhe dar meu coração Ela me deixa louco Quando veste aquele vestido Bota seus cabelos pra o lado Você tá provocando perigo Desse jeito eu não resisto Mas a coração pra aguentar Acende meu fogo com um beijo A cama me mata de amar Estreada do som Essa menina tem um sei o que? O que me faz trember, me chaga de paixão O seu olhar tem uma magia doce O que será que trouxe ela pra minha mão? Esse desejo é quem me domina Ela me fascina, me deixa doidão Pago caro pelo que eu preciso Nem que eu perca meu juízo Vou lhe dar meu coração Pago caro pelo que eu preciso Nem que eu perca meu juízo Vou lhe dar meu coração Ela me deixa louco Quando veste aquele vestido Bota seus cabelos pra o lado Você tá provocando perigo Desse jeito eu não resisto Mas a coração pra aguentar Acende meu fogo com um beijo A cama me mata de amar Ela me deixa louco Ela me deixa louco Quando veste aquele vestido Bota seus cabelos pra o lado Você tá provocando perigo Desse jeito eu não resisto Mas a coração pra aguentar Acende meu fogo com um beijo A cama me mata de amar 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 Você é minha paixão Não posso negar Por você faço qualquer coisa Jogo tudo pro ar E sendo assim quero que você saiba Ninguém te ama como eu Em nome do meu amor Quero viver em paz com você Vivendo com alegria E quem sabe até Saímos por aí Sem nada pra fazer Você nasceu pra mim E eu pra você Então vamos viver feliz Sem medo de ninguém Eu sempre te amei E você me ama também Vejo teu amor No brilho do teu olhar Eu nunca, nunca Vou deixar de te amar Então vamos viver feliz Sem medo de ninguém Eu sempre te amei E você me ama também Vejo teu amor No brilho do teu olhar Eu nunca, nunca Vou deixar de te amar Você é minha paixão Não posso negar Por você faço qualquer coisa Jogo tudo pro ar E sendo assim quero que você saiba Ninguém te ama como eu Em nome do meu amor Quero viver em paz com você Vivendo com alegria E quem sabe até Saímos por aí Sem nada pra fazer Você nasceu pra mim E eu pra você É a banda Estrada do som O caminho do forró Então vamos viver feliz Sem medo de ninguém Eu sempre te amei E você me ama também Eu nunca, nunca Vou deixar de te amar Então vamos viver feliz Sem medo de ninguém Eu sempre te amei E você me ama também Vejo teu amor No brilho do teu olhar Eu nunca, nunca Vou deixar de te amar Então vamos viver feliz Sem medo de ninguém Eu sempre te amei E você me ama também Vejo teu amor No brilho do teu olhar Eu nunca, nunca Vou deixar de te amar Então vamos viver feliz Sem medo de ninguém Eu sempre te amei E você me ama também E você me ama também E você me ama também Eu tentei fugir Mas como fugir Se o coração é mais forte Que ele Eu Tentei ir embora Para nunca mais voltar Mas como viver sem você Se eu sei que não dá Às vezes me pego Sozinha pensando em você Sentindo um medo Sentindo um medo terrível Terrível de te perder Será que? Será se o que devo fazer É te procurar Sentado naquela esquina Ou na areia do mar Será que outra vez Eu estou Tendo uma ilusão Não Não Porque da sua vez Só com o meu coração Não Porque da sua vez Só com o meu coração Lembra quando a gente brigou Eu tentei fugir Eu tentei fugir Sentindo uma ilusão Não Porque da sua vez Só com o meu coração Não Porque da sua vez Só com o meu coração Não Porque da sua vez Só com o meu coração Não, porque deixa eu ver só com o meu coração Não, porque deixa eu ver só com o meu coração Vejo a lua tão linda brilhando no céu pra mim A beleza de mais que me faz ver você Outra vez uma noite se foi e eu não te encontrei Outro dia amanhece na noite passada te procurei Me deu uma chance de te encontrar meu bem Se você me ama, me chama que o vento vem Não posso me ver procurando você, quero que me procure também Não posso me ver procurando você, quero que me procure também Me deu uma chance de te encontrar meu bem Se você me ama, me chama que o vento vem Não posso me ver procurando você, quero que me procure também Não posso me ver procurando você, quero que me procure também Estrada do sol Vejo a lua tão linda brilhando no céu pra mim A beleza de mais que me faz ver você Outra vez uma noite se foi e eu não te encontrei Outro dia amanhece na noite passada te procurei Me deu uma chance de te encontrar meu bem Se você me ama, me chama que o vento vem Não posso me ver procurando você, quero que me procure também Não posso me ver procurando você, quero que me procure também Me deu uma chance de te encontrar meu bem Se você me ama, me chama que o vento vem Não posso me ver procurando você, quero que me procure também Não posso me ver procurando você, quero que me procure também Me deu uma chance de te encontrar meu bem Se você me ama, me chama que o vento vem Não posso me ver procurando você, quero que me procure também Não fique triste, vá embora Chegou a hora da decisão Lamento falar que acabou Você me enganou Eu vivia te amando, você me enganando E eu só pensando Como sobreviver Pois o meu amor era tão grande Você me enganando Fez ele morrer Pois o meu amor era tão grande Você me enganando Fez ele morrer Desculpe meu amor Eu já sofri Por tudo que fiz Com seu coração Vamos esquecer todo o passado Quero estar do teu lado Me dá teu perdão Vamos esquecer todo o passado Vamos esquecer todo o passado Vamos esquecer todo o passado Quero estar do teu lado Quero estar do teu lado Me dá teu perdão Sinto muito amor Mas não posso aceitar Pois no seu lugar Pois no seu lugar Já entrou pra alguém Espero que você seja feliz Espero que você seja feliz Escute tudo o que diz O meu coração Espero que você seja feliz Desculpe meu amor Desculpe meu amor Eu já sofri Com tudo que fiz Com tudo que fiz Com seu coração Com seu coração Vamos esquecer todo o passado Quero estar do teu lado Me dá teu perdão Vamos esquecer todo o passado Quero estar do teu lado Me dá teu perdão Sinto muito amor Sinto muito amor Mas não posso aceitar Pois no seu lugar Já entrou pra alguém Espero que você seja feliz Escute tudo o que diz O meu coração Espero que você seja feliz Escute tudo o que diz Essa canção Espero que você seja feliz Espero que você seja feliz Há muito tempo que eu não te vejo Como eu queria poder te abraçar Falar pra ti o quanto eu te amo O meu desejo é poder te amar Foi você quem me deixou Falando sozinho Sem ter o seu amor Foi você quem me deixou Falando sozinho Sem ter o seu amor Sem ter o seu amor Minha querida não me trate assim Me compreenda Tenha dó de mim Vamos viver bem juntinho Agarradinho Eu não suporto mais viver assim Minha querida não me trate assim Me compreenda Tenha dó de mim Vamos viver bem juntinho Agarradinho Eu não suporto mais viver assim Foi você quem me deixou Foi você quem me deixou Falando sozinho Sem ter o seu amor Estrada do sol Estrada do sol O meu desejo é poder te amar O meu desejo é poder te amar Há muito tempo que eu não te vejo Como eu queria poder te abraçar Falar pra ti o quanto eu te amo O meu desejo é poder te amar Foi você quem me deixou Falando sozinho Sem ter o seu amor Foi você quem me deixou Falando sozinho Sem ter o seu amor Foi você quem me deixou Falando sozinho Sem ter o seu amor Foi você quem me deixou Falando sozinho Falando sozinho Sem ter o seu amor Foi você quem me deixou Falando sozinho Sem ter o seu amor Você entrou na minha vida Uma paixão mal resolvida Eu não sei lhe esquecer Ainda lembro com saudades Os seus beijos, seus abraços Sem você não sei viver Foi você que quis assim Ficando longe de mim Me deixando nesta solidão Lembro com muita saudade De todos os momentos Que eu estive com você Vamos apagar o que o passado deixou Procure um novo amor Pra você ser feliz Vamos apagar o que o passado deixou Recomeçar um novo amor Bem longe daqui Não dá pra esquecer o que o passado deixou Procure um novo amor Pra você ser feliz É a banda Estrada do som Você entrou na minha vida Uma paixão mal resolvida Eu não sei lhe esquecer Ainda lembro com saudades Os seus beijos, seus abraços Sem você não sei viver Sem você não sei viver Foi você que quis assim Ficando longe de mim Me deixando nesta solidão Me deixando nesta solidão Lembro com muita saudade De todos os momentos Que eu estive com você Vamos apagar o que o passado deixou Recomeçar um novo amor Bem longe daqui Bem longe daqui Não dá pra esquecer o que o passado deixou Procure um novo amor Pra você ser feliz Eu já esqueci o que o passado deixou Eu quero o seu amor Pra gente ser feliz Não dá pra esquecer o que o passado deixou Procure um novo amor Procure um novo amor Pra você ser feliz Procure um novo amor Procure um novo amor Procure um novo amor Procure um novo amor amor Quer me trocar por um gostão Não sei Por que você foi me deixar Eu tenho tanto amor pra dar O importante é eu te amar O importante é eu te amar Meu bem Você na vida pode estar além Quer maltratar um coração Amor Quer maltratar um coração Amor Quer maltratar um coração Não troque não Por um gostão Não troque não Meu coração Não troque não Por um gostão Não troque não Meu coração Não troque não Por um gostão Não troque não Meu coração Não troque não Não troque não Por um gostão Não troque não Meu coração Amor Estrada do sol Estrada do sol Amor Não sei, quer me deixar na solidão, é, quer me trocar por um tostão Não sei, porque você foi me deixar, eu tenho tanta nobrada O importante é eu te amar, é, o importante é eu te amar, meu bem Você na vida pode estar além, quer maltratar um coração, amor Quer maltratar um coração, amor, quer maltratar um coração Não troque não, por um tostão, não troque não, meu coração Não troque não, por um tostão, não troque não, meu coração Não troque não, por um tostão, não troque não, meu coração Não troque não, por um tostão, não troque não A CIDADE NO BRASIL 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 Estrada do Sol A CIDADE NO BRASIL 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 Me dê a sua mão Monte no meu alazão É forte pra nos guiar Você entrega essa paixão Eu quero te levar Aonde nasce o mar Onde tudo é mais bonito Onde a gente vai se amar Tão perto do paraíso Tão longe do fim Vem ficar comigo Vamos ser felizes Tão perto do paraíso Tão longe do fim Vem ficar comigo Vamos ser felizes Te laçarei Te segurarei Com todas as forças Do meu amor Anda, estrada do sol Me dê a sua mão Me dê a sua mão Monte no meu alazão É forte pra nos guiar Se entrega essa paixão Eu quero te levar Te laçarei Com todas as forças Com todas as forças Do meu amor Te laçarei Te segurarei Com todas as forças Do meu amor Te laçarei Te laçarei Te segurarei Com todas as forças Do meu amor Todas as forças Sempre que com ele briga Você me procura Sempre você dá um jeito De me convencer Sou um menino carente Sem direção Eu procuro caminho E uma solução Eu posso o suficiente Pra não te querer Mas dizer isso é fácil amor Difícil pra mim é fazer Pois quando a gente ama Finge que não vê Mesmo sendo dividido Vou guardar bem escondido O amor que eu sinto por você E quando ele brigar Pode me procurar Estarei do seu lado Para lhe ajudar Sou ser menino carente Querendo lhe amar E quando ele brigar Pode me procurar Estarei do seu lado Para lhe ajudar Sou ser menino carente Querendo lhe amar Sempre que com ele briga Você me procura Sempre você dá um jeito O amor que eu sinto O amor que eu sinto por você Sou ser menino carente Sou seu menino carente Querendo lhe amar Sou seu menino carente, querendo lhe amar Sou seu menino carente, querendo lhe amar Já vou na baquejada, preparado eu estou De xibão, chapéu de couro, sopião, aboiador Baqueiro derra o bubom e já tá acostumado De viver entre rodeios, levando a vida de gato Baqueiro derra o bubom e já tá acostumado De viver entre rodeios, levando a vida de gato Eu sou um vaqueiro montado com um laço na mão De dia derra o bubom, de noite todo um forrozão Agarrado com a morena, sou o valente peão Hoje é do medeiro, bravo, já conquistei o coração Sou um valente peão Sou um valente peão Sou um valente peão Sou um valente peão Eu sou um vaqueiro montado com um laço na mão Dia derra o bubom, de noite todo um forrozão Agarrado com a morena, sou um valente peão Eu já tô um medeiro, bravo, já conquistei o coração Sou um valente peão Sou um valente peão Sou um valente peão Sou um valente peão Baqueiro del bubom, já tá acostumado De viver entre rodeios, levando a vida de gato Baqueiro del bubom, já tá acostumado De viver entre rodeios, levando a vida de gato Eu sou um vaqueiro montado com um laço na mão De dia derra o bubom, de noite todo um forrozão Agarrado com a morena, sou um valente peão Hoje é do medeiro, bravo, já conquistei o coração Sou um valente peão Eu sou um vaqueiro montado com um laço na mão De dia derra o bubom, de noite todo um forrozão Agarrado com a morena, sou um valente peão Eu já tô um medeiro, bravo, já conquistei o coração Sou um valente peão Eu sou um vaqueiro montado com um laço na mão De dia derra o bubom, de noite todo um forrozão Agarrado com a morena, sou um valente peão Eu já tô um medeiro, bravo, já conquistei o coração Sou um valente peão Sou um valente peão Sou um valente peão Sou um valente vião Sou um valente vião Sou um valente vião Sou um valente vião